Essa, voltando para mostrar, essa é a Magic Elf, está carregada de flores, ela está no meio do sol quente mesmo, essa eu não coloquei para sombra não, ela gosta de um ácaro, eu deixo ela aqui mesmo no sol quentão mesmo, ó, linda, ela é muito linda, quando começa a floreir, uma perfeição. É minha belíssima Magic Elf.